Carros pela cidade, correndo contra o tempo Distantes, no vazio Atormentados pelos males de uma era Turbulenta e sem alívio E eu anseio Pela noite ou pelo dia Dia sublime, tão sublime E na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino correndo pra teus braços, ó Pai Eu só quero a calmaria de um lugar Em que sopra o vento da paz e guia as águas Tranquilas, sou estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar Quando não sei, um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Eu sublime Jerusalém 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 Encontrei a calmaria do lugar Que sopra o vento da paz Bem junto às águas Águas Tranquilas Sou um estrangeiro Mas compreendo Mas compreendo que o eterno lar Começa no momento em que vivo para te encontrar Hoje encontrei Em ti encontrei Encontrei o meu lugar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal